De fora e embora te vejo, quanto mais te conheço, eu quero saber mais de ti, meu Deus, como um homem meu. Eu vou pra mim, eu sou pra mim, quando ela me apaixonou, eu quero ser, mas como um autor, ver a vida, como um homem, encher-me o sinto. E mostrarei ao mundo, quero ser, mas como um mundo, ver a vida, como um homem, encher-me o sinto. E mostrarei ao mundo.